24 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. A palavra diz, pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que o Senhor cumprirá com as suas promessas, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora no versículo do dia, este momento de meditação, reflexão, estudo e oração intercessória ao término da mensagem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Para você que é novo, peço rapidamente que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, garanta o seu like, é rapidinho. Deixe um comentário, nos recomendem. É importante para o Ministério de Cristo. Agora você pode ser um cooperador de Cristo. Aqui embaixo, clique, seja membro, que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque a promessa do batismo com o Espírito Santo vos diz respeito a vós, direcionado aos muitos judeus que se encontravam no templo ouvindo Pedro nesse dia. A vossos filhos, quer dizer que esse grande derramamento não parou com o derramamento inicial, mas continua, e a todos os que estão longe, significa que não é só para aqueles em Jerusalém, e também para o mundo inteiro. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esse chamado é para quem quiser. Neste momento, iniciamos a nossa meditação e estudo do versículo de hoje. Preste atenção. Estão longe. Esta frase refere aos gentios. Vós, vossos filhos, refere aos judeus presentes e futuras gerações. Preste atenção. Espírito Santo faz habitação. O Novo Testamento é claro a respeito destas duas coisas. Primeiro, todos os cristãos recebem o Espírito. Segundo, só os cristãos recebem o Espírito. Nenhum cristão jamais fica sem o Espírito. E ninguém, exceto os cristãos, jamais recebe o Espírito. O Espírito é um dom da graça e cumpre a promessa de Deus. Esforços ou realizações humanas não tornam possível receber o Espírito. O arrependimento, sim. Olha só, meu irmão, meu irmão. Se você deseja seguir a Cristo, deve arrepender-se e ser batizado. Arrepender-se significa afastar-se do pecado. Mudar a direção de sua vida de egoísmo e rebelião contra as leis de Deus. Ao mesmo tempo, você deve voltar-se para Cristo. Depender do perdão, da misericórdia, da direção e do propósito dEle. Não podemos salvar a nós mesmos. Somente Deus pode fazer isso. O batismo nos identifica com Cristo e com a comunidade de cristãos. É uma condição de discipulado e um sinal de fé. Um outro ponto importante dentro do versículo do dia destaca uma parte do texto para a meditação. A promessa vos diz respeito a vós. Embora a promessa ainda seja estendida aos vossos filhos, como sempre foi, agora ela não está confinada a vós e a eles. Mas o benefício dela está projetado a todos os que estão longe. Deus pode tomar a decisão de chamar aqueles que estão bem longe e ninguém vem, a não ser aqueles que Ele chama. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Pedro, diante daquela multidão arrependida, se derramando em lágrimas, diz, Levante a cabeça, a promessa diz respeito a vós, vocês mesmos. A promessa era para aqueles que estavam perto e também para os que estavam longe. É também para a todos quanto o Senhor chamar. O Espírito Santo é para mim, é para você, para todos nós que já estamos no caminho e para aqueles que ainda não estão. Mas vão estar porque o Senhor vai chamar. Batismo no Espírito Santo é o seu, é meu, é nosso. O batismo no Espírito Santo é o batismo da igreja. Já aconteceu, por isso todos foram cheios do Espírito Santo e não apenas alguns. O batismo do Espírito Santo faz parte da igreja, pertence à igreja. Você faz parte da igreja, assim como eu, na igreja de Cristo. Mergulhe fundo, meu irmão, minha irmã. No derramar do Espírito Santo, mergulhe fundo nas águas do Espírito. Se encha do Espírito Santo, emergir é mergulhar nas águas do rio do Espírito. Mergulhar é tomar posse de tudo que o Espírito Santo tem a oferecer. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, pelo derramamento do Espírito Santo no dia de hoje. Pedimos, Pai, que tudo que está oculto em nosso coração seja exposto agora, neste momento de intercessão, para que sejamos purificados, para que sejamos mais cheios do Espírito Santo. Pedimos que retire de nós todo o pecado, toda a imundícia, tudo que remete contra a vontade divina. Pedimos que sejamos libertos daquilo que vem nos atraindo ao pecado. Pedimos que afaste de nós pessoas negativistas, aquelas que tentam nos derrubar diariamente. Pedimos que o Senhor cuide de nossas famílias, de nossos cônjugues, de nossos parentes queridos, por aqueles que estão distantes, Pai. Que esta palavra seja semeada nos confins da terra, porque é dela que provém sabedoria, que aproxima de Ti, Pai. É uma obra do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, eu enalteço para todos sempre. Amém. É graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem, deixe o seu like e o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. E agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro, que Deus nos abençoe. Clique aqui embaixo, seja membro. Clique aqui embaixo, seja membro. Clique aqui embaixo, seja membro.